E aí você com 32 anos, ainda no estado do Pará, você entra... Essa foi a mais forte que você passou? Essa que eu vou te contar agora foi a mais forte que eu já passei na minha vida. Pode detalhar, fica à vontade. Mais exatamente, além de eu trabalhar com vigilância, escuta armada, essa parte da segurança, na parte que eu passei desempregado foi no momento que eu tinha 32 anos. Aí eu fiquei desempregado, não tinha emprego, estava difícil. E aí eu não sabia o que fazer. A minha filha tinha 5 anos, a mais velha, e a mais nova tinha recém-nascido, estava assim uns 8 meses, eu acredito, por aí assim. E eu estava desempregado, não sabia o que fazer. Eu ainda não tinha essa mente que eu tenho hoje, tão forte como eu tenho hoje, sabe? E eu dizia assim, eu olhava para um lado, olhava para o outro e dizia o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer, a mente era muito fechada. E isso você lá, como é que você morava de aluguel? Não, eu já tinha casa própria, tinha casa própria já. Só que aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha alimentação. E aí a minha filha, a mais velha nessa época, falou assim, meu pai, à noite, eu quero jantar. E aí é muito dolorido tu olhar para a tua filha e dizer assim mesmo, não tem comida. Aí ela fala assim mesmo, e o que é que eu faço então, pai? Aí eu abri a boca e falei, dorme que a fome passa. Ricardo Augusto, nessa hora eu chorava tanto, meu parceiro. E aí eu fui olhar para o lado, realmente ela foi dormir. Realmente ela foi dormir, porque ela é até hoje muito obediente. Ela dizia assim, pai, já que se dormir a fome passa, eu vou dormir. E é uma voz de confiança falando para ela, né? Um pai, é, um pai, vai dormir que a fome passa, cara. E eu... É difícil até hoje falar dessa situação, sabe? Porque não foi fácil esse momento, eu dizia assim mesmo, cara, que situação olhar para a minha esposa. Aí eu olhava para a menorzinha, que tinha oito meses, não tinha nenhuma fralda para comprar, eu não tinha um real no bolso para comprar uma fralda para ela. Eu dizia assim, não pode, tem alguma coisa errada. Eu dizia, cara, que situação. É difícil. Aí a minha mulher falava assim mesmo, calma, vai dar certo. Eu disse, vai dar certo onde, cara? Que eu não estou conseguindo enxergar. Como que vai dar certo isso aí? Aí você fala, não, eu vou dar um jeito nessa situação e tal. Cara, eu dizia assim, não, uma hora vai ter que melhorar. E é isso que eu falo para todo mundo. Se não fosse a esposa que eu tenho hoje, cara, eu não sei o que seria de mim. Você vai falar dela, né? Essa mulher já teve chance de me deixar várias e várias vezes. E aí ela falou assim, não, eu tenho uma ideia. Eu disse, qual ideia? A ideia de ir para a fralda, né? Eu disse, fralda para a menina que não tem fralda. Vou pegar tuas camisas, vou dobrar. E vou botar na bunda dela para fazer as necessidades dela. Eu disse, é o fim do mundo. Eu dizia, onde é que eu estou? Para que eu quero descer. Porque, cara, tipo assim, chegar a um ponto de dobrar tuas camisas e botar, sabe, na tua filha para ela fazer a necessidade. Eu dizia assim, não pode. E dá uma sensação de impotência, né? Impotência, impotência. Por tu ser um pai e olhar assim, cara, eu sou o pai, eu sou o dono dessa família. Eu sou o líder dessa família. É. E eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia sair do lugar. Até que, belo dia, eu tive... Aí, eu cheguei, cara, que situação. Eu peguei, foi assim mesmo. Vamos montar alguma coisa. Eu falei para ela, ela falou assim mesmo, vamos montar a coxinha. Eu disse, coxinha, como que a gente vai montar a coxinha que a gente não tem dinheiro? Ela falou assim, eu tenho um amigo que empresta dinheiro. Eu falei, né? Falei, então tá, fui lá com ele, emprestei o dinheiro dele. Aí, eu peguei, comprei coxinha, comprei os ingredientes tudinho da coxinha, comprei uma fritadeira nessa época. E eu comecei a fazer coxinha. Só que aí, para mim, fazer coxinha, eu não sabia fazer nada. Eu fui para a internet. Como se faz coxinha? Ricardo Augusto, as coxinhas explodiram no teto, meu parceiro. É, né? O óleo, eu me melava todo. Eu dizia, cara, que situação. E eu olhava para os ingredientes, os ingredientes estavam acabando e as coxinhas explodindo e nada estava dando certo. É uma coisa muito... É, mas a gente... Estava acabando, então você comprou e você não tinha vendido nada. Não é isso, mas eu não sabia fazer, cara. Eu dizia, cara, que situação. E aí, eu peguei... Até que uma... Passou a primeira receita, não deu certo. A segunda receita, não deu certo. Nem na terceira. Quando deu na quarta receita, saiu a coxinha. Eu disse, agora a gente vai botar lá na frente para poder vender. E a gente começamos a vender coxinha. Começamos a vender coxinha, coxinha, coxinha. E aí, eu vi que o negócio começou a andar. Nossa coxinha era boa. Modéstia à parte, a nossa coxinha ficou boa. A minha coxinha ficou boa. E aí, começamos a vender a coxinha, tudo bacana, tudo legal. E aí, passamos a comer coxinha no almoço, coxinha no jantar. E já deu para comprar fralda. Ó, já melhorou. Já melhorou. E aliviou as camisas. A mente já melhora, né? Já aliviou as camisas, verdade. Aí, a mente melhora, né? Eu disse, cara, que situação. Melhorou. Eu acho que isso começou. Obrigado.